Faz dois anos que estou puxando o fim do presídio, né, com o meu marido. É bem sacrificoso. Eu se levanto às 5 horas da manhã, desço tudo isso que vocês estão vendo, só que é metade, porque tem mais a outra metade que tem que descer. Pego o Glória, depois desço no centro, na Borges, pego o metrô, depois desço lá na estação de Matias Velho, pego o outro ônibus, que é o Santa Maria, depois caminho, ainda desço lá e caminho mais um pouco ainda para chegar no presídio. Hoje eu cheguei 9h30 da noite, 10h da noite. Então tu entra, passa pela revista. A gente se apavora muito aqui do tamanho da quantidade, né. A última que nós pegamos foi de 470, acho que foi maconha naquela, maconha. Eu coloquei na calcinha e na peneveca. Muitas vezes elas são obrigadas, né, como eu te falei, elas são os obrigos que vão matar fulano, cinturano, e elas são obrigadas a trazer. A gente puxa a cadeia junto, a gente é mãe e pai, a gente tem que trabalhar tudo, né. Tu tem o marido, mas não tem. É um sacrifício que eu estou fazendo para ele hoje, eu sei que amanhã eu vou ser recompensado. É teu marido, né, tu tem que estar presente, tu tem que estar persistindo ali com ele, né. E estou com ele e vou ficar com ele até o final.